Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui no município de Salgueiro, interior de Pernambuco, na nossa expedição Caatinga, para trabalharmos uma série de impactos que afetam a população, que afetam o bioma. E estamos hoje, acabamos de gravar um vídeo sobre a desertificação. Acabou que trouxemos sorte para o sertanejo, que trouxemos chuva aqui, em um dos semiáridos que são mais clássicos do nosso país. Mas o objetivo do vídeo de hoje não é trabalhar com o campo, com a educação fora da caixa, como comumente a gente faz. A gente tem um convite para fazer a todos vocês, para clicar no link que está na descrição desse vídeo, para ter acesso ao Conhecer Eleições 2018. Um grupo de divulgadores de ciência, do qual nós tivemos uma honra muito grande de sermos convidados a participar de uma sabatina aos candidatos à presidência da República. Então, nós faremos parte, integrando com uma série de outros divulgadores de ciência no YouTube brasileiro, principalmente sabatinando os candidatos presidenciáveis sobre ciência, tecnologia e educação, que em geral são tópicos preteridos nos grandes debates na mídia nacional. E, portanto, aguardem aí, o link para a transmissão ao vivo vai ser disponibilizado justamente no link que está abaixo aqui na descrição, no domingo, às 9 horas da manhã. Infelizmente, não é aberto para o público presencial, mas tudo será transmitido ao vivo. Então, aguardo todos vocês no domingo. Um grande abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho